Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui no cardume, então me ajuda, se inscreve aí no cardume, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, esse projeto fica mais forte, esse cardume fica mais forte, aí eu vou conseguir gravar mais aulas como essa pra ajudar mais pessoas como você, beleza? Então aí, conto que tu ajuda, tá? Mas assim, hoje tu tá aqui porque é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, vamos ver o que é que essa questão de taxonomia tá trazendo pra gente, presta atenção nela, tá? Ó, considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binomial de Lineu estabelecem que? Galera, é o seguinte, lembrem que quando a gente estuda taxonomia, a gente estuda exatamente o sistema de nomenclatura científica dos seres, porque é assim, lembrem que antigamente os seres vivos não tinham nome científico, então o mesmo ser vivo tinha vários nomes ao longo do planeta, ao longo do mundo, e isso dava muito trabalho pra identificar os seres vivos. Aí o que aconteceu? Esse cientista chamado Lineu, ele criou o sistema de nomenclatura científica dos seres vivos, ou seja, ele disse que o ser vivo podia ter N apelidos, mas o danado do ser vivo tinha que ter um nome oficial, tinha que ter um nome científico pra que você conseguisse identificar esse ser vivo em qualquer parte do mundo. Aí esse sistema foi chamado de sistema binominal ou sistema binomial. Como o nome tá dizendo, esse prefixo bi tá mostrando aí, o sistema binomial ou binominal diz que todo nome científico tem que ser formado, ó, por duas palavras. Binominal, bi2, duas palavras. Só tomem cuidado que nessas questões, nesses vestibulares, esse termo palavra é trocado por epíteto. Ei, anota aí, tá? Esse termo palavra é trocado por epíteto. Então o que que acontece? Quando eu digo que é um sistema que ele é formado por duas palavras, é porque ele é formado por dois epítetos. Aí vocês vão dizer assim, ó, a primeira palavra, o primeiro epíteto, a gente chama de epíteto genérico, porque ele corresponde ao gênero do ser vivo. E a segunda palavra, o segundo epíteto, é chamada de epíteto específico, porque a segunda palavra corresponde à espécie do ser vivo. Agora lembrem das regrinhas, tá? Por exemplo, a primeira palavra, ou seja, a palavra genérica, a palavra que determina o gênero, vocês vão dizer que ela tem que ser escrita, preste atenção, com inicial maiúscula, tá? Lembrem que ela pode ser escrita sem a espécie, ou seja, sem a palavra que determina a espécie. Se você lembrar só da primeira palavra, se você lembrar só do gênero do ser vivo, você pode escrever. Lembrem que o gênero, ele pode ser abreviado, ele pode ser abreviado a partir da segunda citação. Toda vez que você cita aquele determinado gênero a partir da segunda citação do mesmo texto, você pode abreviar a palavra que corresponde ao gênero. E você bota a primeira letrinha maiúscula, ponto, ou seja, a primeira letra da palavra maiúscula, ponto. Mas você só pode abreviar a partir da segunda citação. Isso é o gênero. Agora, quando você trabalha com a espécie, ou seja, a palavra que corresponde à espécie, primeiro detalhe, ela sempre vai ter uma inicial minúscula. A primeira letra tem que ser minúscula, tá? Por mais que seja um substantivo próprio, uma homenagem a alguém, mas ela vai ter exatamente a inicial minúscula. Detalhe, não pode ser abreviada, tá? A palavra que corresponde à espécie, ela não pode ser abreviada. Se você tiver que escrever cem vezes no mesmo texto, vai ter que escrever ela toda cem vezes, beleza? Não pode abreviar. E um detalhe que muita gente esquece. Lembrem que a categoria espécie é uma categoria binominal. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a palavra espécie, ela nunca pode ser escrita sozinha. Quando eu peço a espécie do animal, a espécie tem que ser gênero e espécie, porque a categoria espécie é binominal. Então toda vez que vocês pegam por aí nessas provas, identifique a espécie, marque a espécie do animal. Lembrem, categoria espécie sempre vai ter que ser escrita ou demonstrada com duas palavras. A primeira palavra que é o gênero dessa espécie e a danada da espécie, tá? Porque categoria espécie não pode ser escrita sozinha, diferente do gênero. O gênero não. O gênero pode ser escrito sem a espécie, beleza? Aí assim, lembrando dessas regrinhas, vamos olhar as alternativas dessa questão. Letra A. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie particular. Perfeito, eu acabei de dizer a vocês. Se você pega um animal, por exemplo, se você pega uma planta e você só lembra do gênero daquele animal ou do gênero daquela planta, você pode identificar só o gênero. Você pode indicar só o gênero, porque o gênero pode ser escrito sozinho. O que não pode ser escrito sozinho é a espécie, que é uma categoria binominal, ou seja, é uma categoria que tem que ser escrita com as duas palavrinhas, beleza? Então guarda a letra A, que essa letra A tá massa. Letra B. Para se referir a várias espécies de um gênero, pode usar a abreviação SP ponto, após a denominação da família. Vamos com calma. Se o danado do gênero, veja, se o mesmo gênero tiver mais de uma espécie diferente, você não vai indicar com a abreviação SP. Você vai botar a abreviação SPP. Por exemplo, a gente tem um caranguejo do gênero UCA, mas esse gênero UCA de caranguejo tem várias espécies. Por exemplo, tem UCA cumulanta, UCA leptodáctila. Então veja, o mesmo gênero tem várias espécies. Aí imagina que você pega uma fotografiazinha desse caranguejo. Você sabe que o gênero é UCA, mas você não lembra qual é a espécie, porque tem mais de uma diferente. Aí sabe como é que você escreve? UCA SPP. Porque quem estiver lendo aquilo ali, vai saber que aquela abreviação SPP indica que aquele gênero tem mais de uma espécie diferente. Você que não soube identificar. E um detalhe, essa abreviação SP é a abreviação de espécie. Ou SPP é a abreviação de várias espécies. Então ela tem que vir depois do gênero. Ela não vem depois da família. Até porque no sistema binominal você só trabalha com duas categorias. Gênero e espécie. Beleza? Não poderia ser letra B. Letra C. Pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido. Ei, eu acabei de dizer a vocês. Espécie não pode ser escrita sozinha. Espécie tem que vir junto com o gênero. Não pode ser C. Letra D. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego? Veja. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego? Não. Em latim. A língua oficial da nomenclatura científica é o latim. Não é o grego. Tá? Não pode ser D. Letra E. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhado. Olha, é o seguinte. Se o nome, veja, se o nome, tá? Se o nome científico for digitado, a obrigatoriedade é que ele tem que ser destacado no texto com a formatação itálica. Tá? Você só destaca no texto o nome científico de maneira sublinhada se for manuscrito. É por isso que vocês, quando pegam o nome científico nessas provas de vestibular que vocês fazem por aí, como a danada da prova é digitada, você pode ver que os nomes científicos, a obrigatoriedade é que eles sejam destacados. Mas destacados da forma itálica. Tá? Cuidado com isso. Então, logo, depois que você lembra de todas essas regrinhas, ó, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra A. Beleza? Ótima questão de sistema binominal, tá? Ótima revisão. Gostaram também? Ei, não se inscreveu ainda não? Foi sua primeira vez aqui? Se inscreve aí, menino. Ei, menina. Se inscreve aí, ajuda o tubarão aí. Porque eu quero ver vocês aqui no Cardume nas nossas próximas aulas, tá? Beijo no coração, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus